Pra onde foi, vou, foi, vou, foi, vou Você, pra onde foi, vou, foi, vou, foi, você Tão longe de mim, tão longe daqui, distante Tão longe de mim É simples Algumas vezes o mundo é bonito, sabe? Tem uns que vai cedo e outros que vai tarde Não tô falando pra doer, mas falo a verdade Por lealdade, talvez eu fui, mas hoje eu não sou um cuzão covarde Dar risada com um amigo será inesquecível Ter a riqueza de poder ver um recém-nascido Segurar o seu dedo é um novo começo Eu sou agradecido, a vida não tem preço Só que pensando bem, a vida é muito frágil Fui só piscar o olho e se foi um aliado E do futuro eu sei bem, já fui assassinado Carrego esse horror comigo, você tá ligado Mesmo que não faça sentido, mas já vou fazendo Vou sendo eu lírico enquanto não estou lendo Pra chegar no final da música com entendimento E saber que essa inspiração não é entretenimento E foi voivo, foi voivo, foi voivo, sim Tão longe da canção, tão longe de mim Distante, 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 tão longe de mim E ao, 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 onde está você Então por que sua mente fala que o mundo é mal? Sendo que o mal mora bem do lado do medo E te fazer acreditar que o mal estava certo Que desistir sempre foi o seu maior desejo Não importa quanto difícil seja Lembra de alguém que te relembre tristeza e te faça arrependo Proteja quem te ama, independente da trama Pois a vida será falha para quem te difama Proteja quem te ama, independente do trauma Que no final da sua história Deus sobra a sua alma Proteja quem te ama, independente do trauma Que no final da sua história Deus sobra a sua alma Que no final da sua história Deus sobra a sua alma Onde está você, onde está você, tão longe de mim, tão longe daqui, distante Tão longe de mim, tão longe de mim, onde está você, onde está você, onde está você